A gente tá há dois meses e, deixa eu fazer as contas, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho é 31 dias. Então, dois meses e, ô meu Deus do céu, cinco dias da eleição, tá chegando. Era ontem que faltavam três meses, tá chegando. Então, eleição é o nosso assunto. Como é que tá a agenda dos principais candidatos, Natália, bom dia. Oi, Megali, bom dia pra você, Carla, pra quem tá também aqui nos acompanhando. A gente tem diversas agendas bem distintas no dia de hoje. A gente começa pelo ex-presidente Lula, que após duas semanas, ele volta aqui a Brasília e vai participar hoje de um evento científico com presidenciáveis que tá acontecendo na Universidade de Brasília. É um evento presencial justamente intitulado Encontro com Presidenciáveis. E nessa reunião, nesse evento, o Lula vai receber das mãos do ex-ministro da Educação... É, tá bem baixo o som. Natália, só um segundinho. De novo, Natália, vamos ver se a gente consegue te ouvir bem. Oi, Carla, tá me ouvindo melhor? Agora foi. Perfeitamente, perfeitamente. Então, vamos nessa. Retomando aqui essa agenda do ex-presidente Lula, candidato à corrida eleitoral ao Planalto neste ano. Ele vai participar, então, desse encontro científico hoje na Universidade de Brasília e vai receber das mãos do ex-ministro da Educação, o Renato Janine Ribeiro, um documento com propostas relacionadas à retomada do desenvolvimento científico e tecnológico aqui no Brasil. Também foram convidados para esse evento Ciro Gomes, candidato do PDT, e também Jair Bolsonaro, candidato do PL. E, segundo essa sociedade organizadora desse evento científico, o Ciro Gomes, sim, confirmou presença, deve participar amanhã desse encontro, mas o presidente Bolsonaro nem sequer respondeu a esse convite. Além disso, a gente tem que também prestar atenção amanhã em relação a uma outra agenda de Lula, que vai participar da Convenção Nacional do PSB, que vai oficializar a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice na chapa com o petista, e prestar atenção nisso porque ambos não participaram da Convenção Nacional do PT, que oficializou o Lula e Alckmin nessa chapa, então, nas eleições deste ano, porque cumpriam uma agenda em Pernambuco e também tinha uma questão ali de segurança dos candidatos, já porque aconteceu em São Paulo. Mas agora eles devem, sim, participar. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma agenda bem espaçada hoje, se encontra com alguns ministros no Palácio do Planalto, tem previsão de live, mas tem uma curiosidade, porque fora da agenda, a partir das oito horas da noite, ele deve participar de um evento aqui em Brasília chamado Jornada da Masculinidade. É um evento exclusivo para homens fora da agenda do presidente. Eu acompanhei esse mesmo evento com o presidente Bolsonaro em 2019, e, na época, essa cerimônia, esse evento aqui em Brasília, dizia que prestava esse oferecimento aos homens cristãos de dicas, ideias e conselhos relacionados tanto à vida familiar como também a questões de trabalho. Para a gente finalizar, tem também a expectativa, até o fim desta semana, de escolha do vice na chapa com Simone Tebet. Ontem, o MDB homologou, oficializou a Simone Tebet como candidata, mesmo sem ter consenso para isso, liberou bancada de vamos aprovar o nome da Tebet agora e depois cada um pode votar em quem bem entender. E a expectativa do mais cotado para assumir a vice era a Tasso Gereissati, mas que está subindo no telhado, já deu sinais de que vai rejeitar esse convite por parte do MDB da Tebet. E, assim, a gente pode ter, pela primeira vez, uma questão bem inusitada de uma chapa totalmente feminina, com a Tebet como candidata à presidência e a senadora Elisiane Gama indo na vice, então, dessa chapa MDB, PSDB e cidadania. O Tasso, na verdade, ele está cansado, né? Fala, gente, isso aqui não vai dar em nada esse ano. Porque, assim, uma disputa, você entrar numa campanha como essa, é um negócio pesado, né? Além de... Ontem eu estava conversando aqui com o Ivan, ele estava dizendo, nossa, assim, a Simone Tebet é tão respeitada em Brasília, no Senado, e aí agora enfrentando essa situação, lembra, Natália, que a gente estava falando ontem, né? De um racha no partido, ameaças aí de que ela não seja emplacada como a candidata e tudo mais. E aí a gente falava fora do ar, cara, campanha presidencial é briga de foice, né? Briga de foice no escuro, o negócio é feio. Você pode imaginar todo tipo de golpe, pancada de todos os lados. Então eu imagino que o Tasso, com toda a experiência política que ele tem, ele diga, olha, não vai valer a pena fazer isso nesse ano, tenho mais o que fazer e tudo mais. Então acho que ele está com preguiça, sabe? É, eu estou... concordo. Agora. Jornada da masculinidade, né, Natália? Como é que é isso aí? Os caras sem camisa, arando a terra, dando tiro para o alto. O que é a jornada da masculinidade? Megali, em 2019, quando eu acompanhei o presidente, chama Escola de Hombridade. É um evento dessa jornada de masculinidade, que acontece aqui em Brasília, totalmente voltado para homens. Tem também um evento dessa mesma escola que é voltado exclusivamente para mulheres e são eventos com palestras aí em relação ao dia a dia da vida, em relação aos princípios cristãos, em relação ao trabalho e também à família. Em 2019, o presidente foi nesse evento de última hora, também fora da agenda e hoje, fora da agenda novamente, tem essa expectativa da participação dele a partir das 8 horas da noite. E os ingressos são bem caros, viu? A gente até foi dar uma olhada ali no site. Quem vai participar não está pagando muito barato, não, para entrar aqui no Ulisses Guimarães, onde está acontecendo, então, essa jornada da masculinidade. A ver o que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer. Se vai ser só uma visita mais cordial em relação a essas pessoas que fazem esse evento ou se, de fato, ele pode, inclusive, palestrar, porque sempre tem a chance para isso. É, mas jornada da masculinidade, você imagina algo cordial? Não, você imagina ele batendo na mesa, chutando a porta, né? Batendo com a mão ou outro órgão. A Natália ficou até corada. Olha lá a cara dela, ela está com vergonha. Sério, cara, o evento com valores cristãos, ok, beleza, estou dentro. Mas precisa chamar a jornada da masculinidade, cara? Geralmente, quem é seguro da sua masculinidade não precisa ficar repetindo o tempo todo o que é macho, o que faz e acontece, o que é provedor. Assim como um político, um presidente seguro de si, não precisa ficar o tempo todo falando que é o chefe supremo das forças armadas, né? Não tem necessidade de ficar vocalizando. Mas, enfim, a gente que precisa disso, né? Que precisa desses eventos para reafirmar o seu papel como homem nesse planeta. E para esses, a gente até já escolheu a trilha sonora aqui. Vamos lá, rapaziada, de graça. Já tudo entrando. Todo mundo tirando a camisa. Tiro para o alto! Pá, pá, pá!